Ae, estão saindo galera, estão saindo todo mundo, ah tem umas pêssego, eita! Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex de volta no GTA V, e hoje nosso patrulhamento será com a viatura do Garra da Polícia Civil, beleza galera? Patrulhamento não né, patrulhamento não existe na Polícia Civil, mas nós vamos fazer umas rondas ai com a equipe de Polícia Civil, nós vamos estar focados também em umas pessoas ai que estão traficando drogas pelas redondezas, e também tem uma gangue ai que faz tempo que a gente já está analisando eles, que eles estão querendo ai fazer um roubo a banco, beleza? Então, nós vamos ficar observando ai, e ao decorrer do vídeo nós vamos atender as ocorrências, Estão lembrando, hoje nós vamos estar voltados em perseguir os caras que estão transportando drogas, e focados ai nesse roubo a banco que pode acontecer a qualquer momento, beleza galera? E bom, antes do vídeo estar começando galera, lógico né, eu tenho que estar mandando salves pra vocês, então vou estar pegando o nome de cada um ai que comentou no show, Só desativar o rádio aqui, beleza, vamos colocar que nós estamos inativo, e vamos carregar o último vídeo ai que foi o da, da Duster, da RP, Vamos estar carregando e mandando um salve ai pra todo mundo galera, vou estar mandando pra todo mundo, tem 99 comentários, não foi muito, então vamos lá, Lu Oliver TZ, Diogo Nóbrega, Gustavo Mask, Irmão do Tinex, Todo Conteúdo, O Gaúcho, Cauê TV, Estelita Maria de Oliveira, Samuel Alves, Fenix Gamer, Vieira GTA BR, Locão Anonymous, SJ Gameplay, Cauã Gabriel, Lox Gameplays, Rafael André, Fernando do Code, Gameplay, Jogues Jogues ou Vlog, Matheus Pires, WQWQ Anonymous, JV Gameplay, Yuri Gamer 2, Pedro Chato Bão, Aqui Games BR, Sobrinho do Tinex, Bay Gameplay, Bay Gameplay PV, Mr. Rian Gamer, Lagma Souza, Natan Castro, Bop Guilherme, Cauã Rodrigues Vlog, Cabo Oliveira, PM de São Paulo PM, Ricardo Carvalho, Claus 1.8 Chef, Leandro 600750, Anderson Cordeiro, MTHS22, Diogo Zoca, Igor Sela, Matheus Lima, João Vitor, Jonas Moreira, avô do Tinex, caramba, já tem a família toda aí no YouTube, já tô com a família toda no YouTube, já tem avô, sobrinho, filho, um mundo bem louco, Fê Gamer Fê, Cleibe Gaglianone, ó, já decorei hein, Cleibe, Gustavo Brito000, Gustavo Souza, Mr. Coca, Guilherme da Silva Melo, Gabriel Grangeiro, Jonathan Gardini, Gustavo Walk, Wilson Ribeiro, Isaac Sales, Eric e Vitor Clash, Eric e Vitor Clash, Maria Silva, Apenas um Morbi, Gabriel, Pedro, Lucas Pires, Ricardo Pires, Matheus, Matheus Silva, João Leal, Fortunato, Felipe Santos, Gueguinho, Claus, Irmão do, Clésio, Irmão do Tinex, Tá, pega, tá ficando louco o negócio aqui no YouTube, hein, família tá em peso, Leandro Guedes, Ian Garcia e o filho do Tinex por último, né, tem que fechar com o filho do Tinex, né, não pode faltar, então esses foram os salvos, beleza galera, e vamos lá iniciar, aguardar nossa próxima ocorrência, torcer pra esse tempo dar uma limpada aí, e é isso aí, vamos nessa. Bom galera, vamos lá iniciar nossa ronda aí, vamos ficar mais nessa área de, do aeroporto e tal, vamos fazer uma ronda por aqui, qualquer coisa, nós tentamos puxar, vamos ver o local aqui, qualquer coisa, nós vamos fazer uma ronda por essa área, que é a Grove, nós vamos indo e aguardar alguma ocorrência, né. Aí eu sei que vamos ficar, ah, mas polícia civil não patrulha e tal, galera, vamos, né, não tem ocorrência pra simular bem. É, nós estamos investigando só uma gangue de rouba-banco, mas vamos ver se nesse vídeo vai rolar esse assalto a banco, né. Vamos torcer pra que tenha, né. Nós vem algum carro suspeito aqui na era do aeroporto, nós aborda, deixa eu apertar o T. Ah, o cara tava gritando ali. Galera, não esquece de tá me seguindo nas redes sociais do canal, beleza, Instagram, Facebook, Facebook, é, Facebook é a página, né, Twitter, e na aba comunidades também, galera, do YouTube, a aba comunidades aí é muito importante, vamos entrar aqui nessa parte. Vamos ver se eles vão liberar pra nós acessar esse local, vamos ver. Eu acho que não é por aqui que eu tenho acesso. Eu achei que era por aqui, mas não é não. Opa! É aqui, ó. Aí, viu? Uma ocorrência diferente, eu não sei muito bem como funciona. Vamos ir até ali e verificar. Ah, tem umas peças. Eita! Fuzil, 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 pega o fuzil. Filha da mãe! Sai, 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 sai! Nossa, velho! Sem um pingo de chance. Vamos lá, galera. Voltei, voltei, voltei. Voltei, voltei. Eita, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Caramba, velho, que bosta. Esse cara tá muito bem armado, velho. Ali é meu parceiro, ó. Tá vindo correndo pra cá. Nossa, velho, os caras tá vindo. Tenho que caçar um abrigo. Antes deles... Chegar em mim, deixa eu caçar aqui. Aqui, aqui deu certo. Sai, parceiro, sai. Nossa, velho, tá foda. Aqui vai ser osso. Vou aguardar aqui. Esse cara tá vindo. Vem, parceiro, vem, vem, vem. Meu parceiro mesmo não tá fazendo nada. Esse cara tá xingando, hein. Sai, 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 sai da frente. Tomei um, tomei um. Não, meu parceiro me ajudando pra... Já era, já era, já era, já era, já era. Nossa, cara, esse parceiro aqui é melhor eu pegar do trainer. Esse aqui tava de... Olha, olha o armamento desse cara, velho. Aqui, ó. Tava com 100... Sem tiros ainda. Vamos chamar uma IML aqui. Fui bastante alvejado, vou ter que ir no hospital também. Meu parceiro não ajudou em nada. IML tá aqui. Minha viatura já era, já deu PT lá. Sumiu. Deixa eu ver se o outro cara tá ali na frente ainda. Unite 1, Lincoln 18. Nós temos um oficina requerente de assistência em... Ah... Pareto del Sol. Já era, aqui já não tem mais ninguém. Bom, galera, eu vou ir no hospital e já eu retorno com vocês, beleza? Bom, galera, voltamos. Vamos lá, vamos lá que nós estamos com a... Estamos com a ocorrência e é pra nós ir com certo até o local da ocorrência. Vamos lá. Troquei a minha roupa aí, né? Que tava bastante suja de sangue da ocorrência. E vamos lá. Estamos com a 1.84km da ocorrência que recebemos. Vou cortar por aqui, ó. Vai, 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 vai. Vamos deslocar lá. Galera, meu LSPD tá crashando bastante. Tive que reinstalar ele aqui agora pra ver se melhora. Não tô botando muita fé, não tô muito confiante, mas vamos ver. Vamos aqui, ó. Caramba. Nem me liguei que é... Toda hora aqui eu não me ligo que tem uma rua aqui, ó. Vamos ver que tipo de ocorrência é essa. Espero que não crash, né? O táxi já limpou o taxista. Vamos ver. Essa azul aqui é tudo... Primeira pessoa não dá, né? Aqui, ó. Tá na frente lá, já vi. De verde. Nossa, cara. A mulher tá pegando fogo. E agora? Não tem extintor. Não tem nada. Deixa eu ver se eu chamo... Não tem aqui. Caramba, a mulher tá me deixando desesperado, já. Vamos ver. Já era, morreu. Infelizmente aqui também não tinha nada que eu pudesse fazer, né? Ó, não consegui chamar aqui... Os bombeiros, nada. Caramba, velho. Pô, mas aí ele tinha que... Pelo menos dar uma opção de você ter um extintor, alguma coisa, né? Depois dessa ocorrência eu vou sempre ficar com o extintor agora. Já era. Caramba. Que ocorrência louca, velho. Mulher pegou fogo. Bom, vamos... Vamos ver aqui o... Nossa, se o DP é esse, né? Me voltando pra lá, se receber alguma ocorrência, é bem, né? Agora, como que aquela mulher pegou fogo, velho? Agora eu fiquei curioso. Beleza, galera. Tô voltando aqui pela contramão mesmo, ó. Chegando no DP. Importante chegar, né? Muito longe o caminho. Eu dei até um corte aí. Beleza. Olha, deu uma vanzinha aqui, ó. Escaleira. Bom, vamos aguardar a próxima ocorrência aí, galera. E fazer mais umas investigações aí pra ver se nós... Descobre mais informação dos caras que querem fazer um banco aí, beleza? Então vamos aguardar. Galera, acabei de receber o roubo a banco, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos de Paratim. A cabeça do cara pra fora. Eu coloquei a Paratim no lugar de uma vanzinha. É, porque eu não tenho a base móvel ainda, né? Aí eu coloquei no lugar da van. E... E aí fica assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Dá nada não. Colocar um pouco em primeira pessoa. Vamos lá. Deslocar o mais rápido possível pra chegar no QTH aí. Do roubo a banco, né? Parati tá muito louco, hein? Da polícia civil, hein? Eita, meu Deus. Ajuda a nós, né? Esse cara não parou, não. Pilantra. Ela tá ajudando os ladrão. Vai, 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 vai. Paratizinha quase não anda por causa do carro que ela tá. Vamos trilocão aqui, hein? Vamos, 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 vamos. 120 km, caramba. Tá andando bastante. Dentro da cidade ainda, né? Vai rampar aqui, hein? Eu acho que vai. Olha lá. É, o delegado que tá ali, ele vai usar SW4. Aí nós tivemos que pegar a paratizinha, mas não dá nada não. Vamos com ela mesmo. Importante chegar no QRU, né? Chegamos, hein? Chegamos. Chegamos no QRU, galera. Vamos encostar aqui, galera. Vamos encostar. Ó, a vetora tá aqui, ó. SW4. Vamos encostar aqui. Beleza. Ó, abre a porta aqui e ele desce por lá. Olha lá. Por causa do lugar da van que ele tá. Muito louco, véi. Esses bugs. Vamos conversar com o capitão aqui e ver qual que vai ser o procedimento. Qual é a situação? Bem, nós temos múltiplos armários. Quanto de roubantes são eles? Nós não sabemos como eu vejo isso, você tem dois. Você pode tentar negociar com eles. Alternativamente, você pode entrar com a SW4. Eu vou tentar conversar com eles primeiro. Beleza, pelo telefone. Ok, a SW4 vai ter a sua volta. Também, você quer que a equipe de tecnologia teca o alarme? Sim, definitivamente. Eu não consigo ouvir. A equipe de tecnologia teca o alarme. Vamos tentar negociar com... Boa sorte, oficial. Vamos tentar fazer algo de paz com você. Compreendo isso, senhor. Vamos ligar lá. I'm an officer with the LSPD. Who is it that I'm speaking to? Let's see here, let's see here. Look, the bank is surrounded. We all want to go home. Just come out peacefully. Nossa. Calm down. We don't want anyone to get hurt. I'm trying to save everyone. I'm trying to save everyone. I'm going to see. Save my family. And then... Save my family. 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 Aí estão saindo galera, estão saindo todo mundo Beleza, negociação perfe... Negociação perfeita Tá saindo outro dali Beleza galera, todo mundo se rendeu Negociação perfeita aí com os indivíduos Todo mundo jogou a arma De joelho, isso Beleza, maravilha, vamos recolher os armamentos Vamos ver aqui o que que der pra nós recolher, né Vamos recolher Beleza, os policiais ali já vão Vão entrar com calma Aparentemente saiu todo mundo Vamos liberar os reféns aqui Não houve confronto, menos mal Caramba, conseguimos negociar com os caras certinho Liberar aqui Liberar todo mundo dessa área Depois nós vamos subir ali Descer lá na parte do Descer ali na parte do cofre também Liberar todo mundo Tem reféns lá Ficar esperto porque pode ter um também, né Mas eu acho que não Acho que todos eles se entregaram Calma aí, calma aí, capitão A meta primeiro, antes de eu conversar com ele É soltar todos os reféns Vamos subir ali agora Tem reféns lá em cima Tem uns dois, três reféns ali na parte de cima Fez demais Tava tudo tranquilo Velho, ele tá morto A fila da mãe Nossa, ainda matou um reféns, cara Que merda, que merda, velho Eu acho que nunca vou conseguir fazer daqui Com todos os reféns saindo ileso Agora eu tenho que ir com mais cautela ainda Aqui, ó Tem um aqui, ó Falei Quanto mais cautela você for Ainda bem que eu vi o bico da arma Aqui, ó, gerente Liberar ele Vou pular daqui mesmo Vamos lá falar com o capitão Cautela que eu não entrei por aqui Nossa, que barulho de sirene, hein É, finalizou Deixa eu vir pra cá Meu parceiro Eu não sei onde foram parar, ó É, finalizou Esperar todo mundo ir embora daqui Ambulância nova do Turuga Me passou ela Deixa eu mostrar aqui atrás Não dá Bom, galera Eu vou montar na minha viatura Eu tenho que liberar o trânsito E beleza, galera Bom, eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu, não esqueça de deixar o like Tá se inscrevendo no canal E é nóis, galera Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau